beleza vamos continuar de onde a gente parou aquele vídeo do como fazer o reboco passo a passo que a gente teve aquele incidente que a lâmpada caiu em cima de mim aí eu tive que parar o vídeo por causa da claridade estava pouca mas aqui eu fiz aqui mais ou menos como a gente tinha parado lá na outra e aí eu vou fazer essa continuação agora eu vou encher a parede essa daqui já está praticamente pronta é só para desencolar mas aí eu vou estar mostrando aqui tirando algumas curiosidades aí assim que é importante se você fizer do jeito que eu estou mostrando vai facilitar a sua vida na hora que você estiver fazendo o reboco tá bom mas antes eu queria falar também a respeito disso aqui da esquina essa esquina aqui a gente já já tem o vídeo mostrando no nosso canal já tem vídeo mostrando então eu não refazer novamente mostrando a mesma coisa que aí já tem o vídeo eu tinha falado que eu ia mostrar a obra passo a passo tudo mais mas como já tem esse vídeo aqui mostrando como é que faz essa esquina tem um vídeo mostrando como é que faz essa esquina essa de cima essa daqui do lado tá tudo no canal aí quem quiser ver como é que faz essa esquina aí tá no canal aí você pode assistir e aí ver como é que faz beleza vamos aqui como eu tinha falado antes quando a gente começou a obra quem está acompanhando essa obra desde o início lembra que eu bati os níveis aí mostrei como era que fazia para bater esses níveis para quando você tirasse a parede ficar com a diferença de você fazer o piso e tudo mais aí aqui ó a gente já tem o aparelho ali já tem o aparelho aqui e pode ver que aqui ficou uma distância aqui ficou uma distância de 4 centímetros aqui vai entrar uma soleira aqui vai entrar o soleiro já que esse piso que a gente vai colocar do lado de cá é diferente desse aí a gente vai colocar a soleira aqui só que no caso não vai ser eu que vou colocar a soleira quem vai colocar é o pessoal que vendeu o granito aí vai colocar o portal aqui todo de granito mas isso aí quem vai fazer é o pessoal que vendeu o granito não é essa parte aqui não é minha mas a gente já deixou preparado aí para ele colocar a soleira dele aí daí para frente a gente vai fazer o piso o contrapiso para depois colocar a serápico beleza mas aí tá o resultado de que se você trabalhar com o nível tudo certinho você vai fazer o trabalho que vai ficar bom vamos para cá para o reboco o reboco é o seguinte o reboco para você encher o aparelho você vai fazer isso aqui você vai jogar a massa só que quando você quiser jogar na massa você não pode fazer isso aqui não na massa não por que você não pode fazer isso na massa porque a partir do momento que você joga ela na parede e passa a colher você está fechando todos esses esses furinhos aqui ó e vai facilitar na hora de da secagem da massa se você faz assim ó a massa vai demorar mais para puxar na parede e aí você seu serviço vai ficar muito prolongado então no caso quando você fizer isso aqui vai bater a massa na parede e todinha encheu ao invés de você passar a colher assim você passa assim ó nessa posição aqui porque você passando aqui você está deixando esses foros aqui tudo aberto para a ventilação entrar e a massa puxar mais rápido essa é um é uma dica agora tem a outra se você faz isso aqui também na massa quando você está enchendo se você começa a passar a colher mais ela vai soltar da parede certo ela vai soltar da parede vai chegar uma hora que ela vai ficar saindo da parede porque você passou tanto a colher em cima que a água que era para ser na hora que você bateu a massa a água entrar na na no chapisco e no tijudo ela vai começar a sair aqui ó pode ver que aqui está brilhando a massa ela a água ela está saindo aqui tá vendo ó então se você fica passando a colher a água vai sair e a massa vai soltar essa é outra dica tem mais uma ainda depois de você tudo pronto você fez o o o reboco todinho antes de sarrafiar se você faz o reboco todinho deixa assim quando você vai passar a régua ela fica correndo aqui em cima por que? porque ela está lisa a parede que você ficou passando a colher ficou lisa então quando você for sarrafiar você vai trabalhar dobrado então quando você estiver enchendo a parede para fazer o reboco não faça isso aqui ó porque tem três coisas que vai atrapalhar a sua vida aqui a primeira é de fechar os polos e a massa demorar a puxar a segunda como eu falei é que essa massa aqui ela pode soltar a parede de tanto você passar a colher em cima e a terceira é quando você vai passar a régua a régua fica passando aqui em cima já que a parede está lisa você vai ter que forçar muito mais fazer muito mais força para poder estar sarrafiando essa parede certo? então nesse caso não faça isso aqui deixe sempre assim ó bateu a massa deixa ela crespa por que quando você passar a régua aqui em cima a régua vai puxar com mais facilidade que não é o caso da gente aqui que a gente já encheu agora eu vou estar mostrando a você a gente vai tirar essa massa aqui eu só coloquei para dar um exemplo para vocês depois a gente pega depois a gente pega ela e joga em outro canto mas vamos para cá aqui aquele vídeo que eu estava fazendo antes que a a luminária caiu em cima e acabou o vídeo por ali esse aqui é a continuação daquele vídeo certo? então quando eu estava fazendo ele a gente já estava sarrafiando nessa posição aqui então ó eu vou continuar aqui queria 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 dar outra dica aí para vocês quando você está fazendo um reboco tem muitas vezes que quem já quem coloca a roda-pé quem coloca a cerâmica e coloca a roda-pé você sabe do que eu estou falando no caso tem pé de parede aí que fica parecendo a as curvas da história de santa né que eu não sei nem onde é que eu nunca fui lá mas eu já ouvi alguém falar que é tudo cheio de curva então o seu pé o pé da sua parede vai ficar igual por quê? porque você vai descer a régua aqui ó até embaixo você desceu e aqui você tenta aprumar esse pé aqui desse jeito aqui então na hora que você faz isso aqui tentando aprumar você nunca vai deixar o pé da maneira certa aí depois vem com a desemboladeira querendo ajeitar e aí você não vai conseguir um resultado bom o que é que você tem que fazer aqui tem que fazer isso aqui ó para cortar o canto o pé lá embaixo você encosta a régua aqui em cima e faz isso aqui ó porque aí o canto da parede o pé da parede ele tá ficando lá igual a essa parte aqui em cima porque a régua tá correndo aqui ó nessa posição aqui no caso na na vertical certo? você coloca a régua na vertical encosta o caderno lá embaixo na massa aqui ó aqui depois você pode fazer então aqui encosta aqui agora tá vendo aqui embaixo ó tá retinho então então eu só consegui esse resultado porque eu cortei de cima pra baixo com a régua na vertical certo? agora vamos desempenar eu tô com duas desempenadeiras aqui eu vou trabalhar com essa menor mesmo pra mostrar pra vocês pra mostrar pra vocês melhor aqui é o seguinte quando você eu tô falando quem tá aí no início pessoal eu tô falando aí um profissional que já tá acostumado a trabalhar na área ele não vai tá fazendo isso aqui que eu vou mostrar mas aí você que já tá ainda tá no começo você pode ter alguma dificuldade nessa hora de desempenar a parede é o seguinte normalmente eu vejo alguém o pessoal reclamando aí que quando vai passar não eu consigo arrumar a parede eu deixo tudo certinho mas na hora que eu vou na hora que eu vou fazer o passar a desempenadeira ela fica entrando na parede e aí fica irregular sabe porque isso acontece? por causa do isso acontece por causa do da desempenadeira aqui que você usa você deve ter comprado ela nova como é o primeiro serviço ou o segundo serviço ela tá eu tô fazendo uma filmagem aqui pra botar no YouTube aí o que é que a gente vai fazer? você vai pegar essa desempenadeira aqui e vai passar ela na parede assim ó cortando essa esquina aqui porque quando ela tá nova essa esquina aqui tá bem fina então na medida que você tá desempenando ela corta muito a parede e fica afudando então se você passa ela na parede nos quatro cantos então ela vai ficar com esse lado aqui buleado e aí quando você passar na parede ela não vai tocar essa extremidade aqui da da desempenadeira no na parte do reboco ela vai pegar mais a parte do meio aí não tem como é quando você estiver desempenando a desempenadeira ficar entrando na parede certo? vamos lá agora aqui ó pra você desempenar você tem que fazer esse procedimento aqui que eu tô fazendo você vai molhar um pouquinho aqui ó então vai desempenar esses furinhos que tá ficando assim ó você não precisa se preocupar muito com ele não porque aí depois eu vou mostrar pra você como é que você faz e aí depois e você fez isso aqui e ficou esse furo a própria massa que você tá trabalhando aqui você deixa ela um pouquinho mais mole e aí fecha aqui ó e ó antes de pegar eu vou dar uma forma de fogo enviado e aí ó tá vendo aí? ó que tinha aquele buraco não vai aparecer mais e toda a parede vai ficar assim e depois de secar ela vai ficar assim ó vai ficar assim ó vai ficar assim ó desse jeito aí depois de ela pronta só que pra ela ficar assim você fazer todo o procedimento que eu tava mostrando antes tá bom? então se se você já teve problema aí de quando foi é desempenar o a parede ficou com esse problema a desencoladeira cortando muita massa fala aí nos comentários tem que não tem que que é a que não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto